Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nessa terça-feira, trazendo aí pra vocês mais um vídeo de opções de componentes. Dessa vez, placas de vídeo até mil reais. Então vou mostrar aí pra vocês algumas opções que a gente tem no mercado brasileiro. E com essa alta do dólar, ficou meio maluco essa faixa de preço. Mas enfim, vida que segue, fazer o que né? Vamos aí às placas de vídeo até mil reais. Começando com a AMD R7 370, plaquinha nova no mercado. Coloquei o modelo da XFX por ser o mais barato que eu encontrei. E essa placa de vídeo sai por 819 reais. É a mais barata aí da nossa lista. Particularmente achei esse modelo da XFX muito bacana. Mas a gente pode encontrar no mercado outras marcas. E o que eu posso dizer é que entre uma marca e outra, não vai haver uma diferença tão grande assim no desempenho final. O que muda mesmo é a refrigeração. E também alguns modelos que fazem overclock e por isso tem um desempenho um pouquinho acima do modelo de referência. No caso desse modelo, ele tem um clock de 975 MHz. Mas tem um turbozinho para 995. São 1024 strings, 2 GB DDR5, clock de 5600 MHz e interface de 256 bits. E uma das coisas bem legais dessa placa de vídeo é o seu TDP que é de apenas 110 watts. Então aí uma fontezinha básica já vai suportar ela de boa. E agora galera, eu vou colocar aí para vocês um gráfico de um teste dela feito no Battlefield Hardline. O teste é do SiteGuru 3D que eu recomendo bastante para vocês. Lá a gente encontra vários reviews. E eu vou tentar colocar um gráfico bem parecido em todas as placas de vídeo que eu mostrar nesse vídeo. A próxima da lista é a R9 270X. Um modelinho um pouquinho mais antigo que a R7 370. E dá para notar também que agora a série 370 ficou na linha R7. Isso deixa claro que agora a 370 é uma placa de vídeo recomendada para um PC mais básico. E agora a gente tem aí um novo preço para a R9 270X. Eu encontrei esse modelo aí que é o da Gigabyte. É um modelo um pouquinho mais caro que os de referência por conta da sua dissipação e também por ser um modelo OC. Mesmo assim, ano passado a gente encontrava essa placa de vídeo por cerca de 700 reais, não passava disso. E hoje em dia o valor dela é de 850 reais. E como essa placa de vídeo é um pouquinho mais antiga, no SiteGuru 3D não tinha aí o teste do Battlefield Hardline. Então eu coloquei um Battlefield 3 para vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links para esses testes. A próxima é a Nvidia GTX 760. Placa de vídeo muito boa quando chegou no mercado. Ela era muito comprada porque tinha um custo-benefício excelente. É uma placa ideal para aquela pessoa que quer montar um PC mediano. Hoje em dia a gente já tem a GTX 960 que meio que tomou o lugar dela. Mas mesmo assim essa placa de vídeo tem um desempenho muito bom ainda. E ainda é recomendada sim para a galera que quer rodar todos os jogos atuais com boas taxas de frames e também com bons gráficos. E também não é à toa ela tem 1.152 kudakores, o que é um número bem expressivo. Assim como a R9 270X. Essa é uma placa um pouquinho antiga no mercado. E por isso também o teste no Guru 3D foi no Battlefield 3. O valor dela foi de 900 reais e eu achei em pouquíssimos lugares a GTX 760. Próxima da lista é a GTX 960, a sucessora da 760. O modelo que eu coloquei aí foi da marca PNY, que é uma marca muito boa. Então normalmente preserva aí o modelo de referência. Mas é como eu falei, entre o modelo de referência e os modelos overclockados não vai haver muita diferença no desempenho final. Nesse caso a GTX 960 ela tem 1.024 kudakores, o que também é um número bem grande. E dessa vez a Nvidia trabalhou em 128 bits de interface de memória. E é isso que fez o desempenho dela melhorar bastante. Se vocês notarem, em relação a 760, a Nvidia aumentou tanto o clock da GPU quanto o clock da memória e abaixou aí a interface, que agora é de 128 bits. Mas mesmo assim o desempenho dela é muito bom e ela é capaz, por exemplo, de rodar o Battlefield 4 no Ultra com média de 58 frames. E o valor desse modelo, que é da PNY, foi de 920. E olha que curioso galera, a próxima da lista, que é a mais cara que a GTX 960, é a 950. Claro que isso é porque ela acabou de chegar no mercado. E como eu já expliquei no vídeo de apresentação da GTX 950, quando uma placa de vídeo chega no mercado, ela sofre aí aumento de valor. Creio eu que até o fim do ano ela baixa o valor e custe menos do que a sua irmã mais velha. E o bom aí é que dá pra comparar um pouquinho das características delas. E o que a gente repara é que a Nvidia reduziu aí um pouquinho do clock de memória e também o número de CUDA cores. Por isso, a GTX 950 tem um desempenho um pouquinho inferior à GTX 960. Dessa vez, o gráfico aí do Guru 3D é no Battlefield Hardline. Lá no teste a gente não tinha o Battlefield 4 e por isso eu coloquei aí o Battlefield Hardline, que tem um gráfico um pouquinho superior ao Battlefield 4. O valor dela é de 945 reais. Esperamos que esse valor, nas próximas GTX 950, fique aí na faixa de uns 800 reais. A última da lista é a R9 280. Dentre todas da lista, claro, é a que vai ter um desempenho maior. A R9 280 já é uma placa de vídeo mais high-end. Fica bem claro, as características dela são bem superiores às anteriores que eu mostrei aqui pra vocês. A R9 280 tem 1792 streams. Esse modelo aqui que é da Gigabyte tem 3 GB de memória GDDR5. Memory clock dela é de 6000 MHz e tem interface de 384 bits. Por isso, o TDP dela é de 250 watts. Então aí você vai precisar de uma fonte um pouquinho mais potente pra carregar essa placa de vídeo. E aí no slide a gente tem o teste do Battlefield 4 nela. Novamente o teste tem um modelo de outra marca, mas mesmo assim já dá um parâmetro bem legal pra gente. Preço final dela eu encontrei por 999 reais. Então eu coloquei aí 1000 e com isso a gente fecha a nossa lista. Então galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Gostou? Não esquece de deixar o like e também comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Peço também pra vocês deixarem as sugestões para os próximos vídeos. Um abraço a todos, tudo de bom, valeu e fui!